Com Maria Padilha, sua vida amorosa, você é um brinquedo? Pra ele e pra ela, vida amorosa. Não, você não é um brinquedo. Meus amores, você é vítima de magia negra. Olha, você não é um brinquedo para o seu grande amor. Mas tanto você quanto essa pessoa é vítima de magia negra. Olha, você vai sonhar. Você vai descobrir algo aqui. Uma proteção. Notícias distantes por caminhos distantes, tá? Aqui, magia e feitiço. Você é vítima de alguém aqui que não quer ver vocês juntos.